Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, eu explico essa brincadeira que a gente faz, não temos nada contra Mato Grosso, amamos vocês, Mato Grosso, mas aqui a gente traz pessoas de Mato Grosso do Sul para exaltar a identidade do nosso povo. E a gente está aqui para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns como nós, que alcançaram o seu propósito de vida e quando a gente alcança o nosso propósito de vida, a gente impacta não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas. E a cada episódio, vamos explorar relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confianças para serem considerados referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias inspiradoras possam servir para você, para guiar você a novas possibilidades na sua vida. E a gente está aqui nessa jornada de descoberta, de superação, para tentar levar você para uma nova fase, para sair da sua zona de conforto e conhecer um pouquinho como as pessoas que passam aqui chegaram onde elas chegaram. E eu vou ter que ler aqui rapidinho o currículo da nossa querida convidada hoje, que é uma jornalista ambiental, palestrante, produtora de conteúdo e escritora. Ela foi formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhou na TV Gazeta e foi convidada para a TV Globo, em 98, onde se mudou para o Mato Grosso do Sul. E aí foi por muito tempo repórter da Rede Nacional, aqui da TV Morena. Ao longo dos anos, ela teve várias matérias exibidas em rede nacional, durante programas como o Fantástico, o Jornal Nacional, o Globo Repórter e vários outros telejornais, sempre exaltando a exuberância do nosso Pantanal, da Amazônia e vivenciando os constantes problemas ambientais que ameaçam a nossa fauna e flora. Então, vem tomar um tereré conosco e conversar um pouquinho aqui com a querida Cláudia Geiger. Estou me achando, gente. Que delícia. Eu confesso que estou com medinho hoje, porque a gente está com uma profissional na nossa frente aqui. Hoje eu vou sair cheio de dicas. Então, tenha compaixão conosco, Cláudia, tá? Imagina. E a gente vai começar querendo saber, Cláudia, a sua ligação com o Estado. O Werner até falou que a gente traz aqui pessoas do Mato Grosso do Sul. Não precisam ter nascido aqui, mas elas têm que ter uma história, uma conexão com o Estado. Eu acho que você é isso, né? Até porque eu também não sou de Mato Grosso do Sul, né, gente? Vocês sabiam disso, né? Eu não sou de Mato Grosso do Sul, mas eu tenho uma ligação. Boas histórias. Conta pra gente a tua ligação do Estado. Você não nasceu aqui. Não, eu sou capixaba. Eu nasci em Cachoeiro de Itapemirim, que é uma cidade no sul do Estado. Tanto que eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo. E comecei minha carreira no Espírito Santo, na TV da minha cidade, em Cachoeiro. Depois fui pra Gazeta, em Vitória. Depois fui pra Central Globo de Jornalismo, Rio. E aí que eu vim pra cá. O que aconteceu foi que, na época, isso em 98, a Globo tinha um grupo de jornalistas, de repórteres, que era o núcleo de rede que a gente falava, né? Então, só esses repórteres que faziam as reportagens pro Jornal Nacional, pro Fantástico, pro Globo Repórter. E a Globo tinha, por hábito, ter um olho novo. Então, assim, ela nunca mandava a pessoa do mesmo Estado pro seu lugar, pro seu Estado. Porque o interessante era você ter um olho novo no lugar que você estava. E, na época que eles me convidaram, existia a possibilidade de ir pra outras capitais, no norte do Brasil, no sul. Mas eu nunca tinha pisado no centro-oeste. Eu nunca tinha vindo pra cá. Eu falei, na época, era o Carlos Henrique Schroeder, que já aposentou, que era o chefe. Falei, Schroeder, deixa eu ir lá pra Campo Grande, não conheço, né? E aí vim pra conhecer primeiro, pra decidir se eu ficaria ou não aqui. Então, eu vim aqui em 97 pra conhecer. E foi um impacto, porque eu sou do sudeste. Lá as cidades são maiores, mais movimentadas, 24 horas funcionando. E aí o avião pousou aqui uma hora da manhã, não tinha uma alma na rua. Eu falei, chefe, que lugar é esse? Era dezembro, um calor lascado. Mas eu decidi vir, vim em 98 pra trabalhar na TV Morena, né? Que é a filiada da Globo. E era pra eu ficar três anos, né? E tô aqui até hoje. E eu não conheço o Cachoeira do Tapemirim, mas tem praia, tem praia lá. Muito pertinho. O Cachoeira do Tapemirim é a terra do rei, do Roberto Carlos, Rubem Braga e Cláudia Geiger. É porque, assim, você falou do choque, né? Eu imagino, eu também... Cara, e um calor, penso no calor. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, então. Eu tenho síndrome de abstinência de marizia. Dá uma tremedeira, assim, começa a ficar irritada, eu preciso dar um mergulho. Porque Cachoeiro não tem praia, mas o litoral ali, Marataís, Piúma, Iriri, Guarapari, é tudo 20 minutos de carro. Então, eu sempre cresci como caissara. Cresci pegando onda, jogando frescobol na praia, mergulhando. Então, quando eu vim pra cá, foi um impacto muito grande essa distância do mar. Sendo que, assim, nas primeiras viagens pro Pantanal, quando tinha as curvas na estrada, a minha sensação era, depois da curva, vem o mar. Vem o mar. Porque lá no litoral é assim, depois da curva, vou ver o mar. E não tinha mar. Entendeu? Então, você veio pra Mato Grosso do Sul sem conhecer nada e nem ninguém? Não, ninguém, nem nada. Eu vim pela TV Globo, né? Pra fazer as matérias do Jornal Nacional. Na época, o Og Ibrahim, aí você tinha o Carlos Voges, que já faleceu, a Valéria Leite. Algumas pessoas me acolheram, o Osmar também, o Osmar Bastos, me acolheram na TV Morena. Mas eu nunca tinha pisado no Centro-Oeste. Então, foi um choque cultural muito grande. Porque a gente que é de litoral, a praia é o lugar mais democrático do mundo. Então, ali, as pessoas estão de calção de banho, de biquíni e pronto. Elas não demonstram se são ricas, pobres, se têm uma dificuldade financeira ou nada disso. Todo mundo é igual. E você conhece jogando um futebol, jogando frescobol, aí já chama pra tomar uma cerveja. Ou já fala, ô, vamos lá em casa comer uma moqueca? E aqui eu senti o povo muito fechado no início, sabe? Foi muito difícil pra mim. Porque eu sou falante, eu te encontro na rua, a gente fez uma amizade, já te chamo pra ir lá em casa. Vamos lá, fazer uma comida? E aqui não. Então, o meu processo de adaptação no Centro-Oeste não foi muito fácil. Foi realmente, assim, de conhecer um Brasil que muito brasileiro não conhece. Legal. Legal. E lembrando um pouquinho da tua infância ainda, falando dos seus pais, como que foi essa infância lá? Você tem boas memórias? Ah, total. Eu sou... Ah, sim. Eu não tenho mais os meus pais, já viraram estrelinha. Minha mãe faleceu, inclusive, no Natal, no ano passado. Foi bem difícil. Mas eu tenho dois irmãos mais velhos, que já são casados. Tenho sobrinhas netas. Ontem eu fiquei sabendo que vou ganhar mais uma sobrinha neta. Isso dá, né? Uma coisa pesada, assim. Mas a minha família é uma família típica do Espírito Santo. Nosso estado é um estado que tem uma colonização italiana muito presente. Praticamente 70%, 80% do povo capixaba tem uma ascendência italiana. Tem um pedaço alemão também, mas tem bastante. E eu sou... Minha família, ela veio toda da Europa. O Geiger, ele é austríaco, mas, na época da imigração para o Brasil, eles se registraram como italianos. E o Malini, que é um sobrenome meu que ninguém conhece, que é o da minha mãe, também italiano, meu vô de Verona. Então, você tem toda uma cultura muito voltada para as tradições italianas. E o italiano, tudo acaba na cozinha e na comida. E fala pra caramba, e aquelas famílias grandes. Então, assim, lá em casa, o que que era? Todo mundo sabe cozinhar. Não existe aquele problema de criança. Cuidado, vai queimar a mão na cozinha. Imagina, você, criança, já tá na cozinha. E a gente tinha o hábito de muito contato com a natureza. Então, a conexão com a natureza, ela veio de dentro de casa. Porque, como a gente não tinha muita grana, não dava pra viajar pra conhecer lugares. Aí, chegava sexta-feira, meu pai juntava os três filhos e falava, bom, onde é que nós vamos? Aí, a gente quer ir na praia, acampar. Aí, a gente quer fazer uma expedição na mata. Lá é a ocorrência do bioma Mata Atlântica. Então, eram passeios de graça, fáceis de fazer. E que a gente ia junto. Eu, meus pais, meus irmãos. Eu, a caçulinha, a única menina. E, assim, né? Os irmãos... Eu tinha medo de curupir. Eu achava que eles tinham essa super eré, porque o irmão é terrível, né? O irmão tem uma crueldade na infância, que é uma coisa louca. Então, eu ia, então eu tive que aprender com eles, com os meus pais, sabe? Então, eu tenho memórias maravilhosas, assim. Se a gente conta, você vai falar, gente, seu pai e sua mãe são loucos. A gente já foi tomar banho de rio, na região serrana do Espírito Santo, que é muito bonita, assim, tipo a região serrana do rio. E veio uma cabeça d'água, que aqui as pessoas chamam de tromba d'água, né? Que quando o rio enche, de repente. A gente estava tomando banho de cachoeira. Aí, estava eu, novinha, devia ter uns 4, 5 anos, meus irmãos. Meu pai me botou nas costas, amarrou meu irmão numa jaca, porque a jaca boia. E meu irmão mais velho conseguiu pegar aquelas boias que eles levavam, tipo boia de caminhão. Minha mãe... E aí, eu tenho uma irmã de coração que é bem mais velha. Tudo junto, a gente, em vez de fugir da água, a gente desceu na correnteza. E os meus pais achando o máximo. E a gente curtiu, e nunca aconteceu nada. Que delícia, boas memórias. Isso é uma dica legal, gente. Isso é uma dica legal pra quem tá ouvindo a gente. Porque, às vezes, você fala assim, ah, não tô num grande centro. Então, às vezes, não tem coisa pra fazer no fim do século. Mas, gente, não precisa ir muito longe. E aqui tem bastante coisa pra você fazer que vai construir esse tipo de memória. Você leva no parque, gente. Mas aí é que tá. A gente vive hoje no Brasil e no mundo inteiro uma crise de déficit de natureza. Já foi comprovada, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Porque os pais não levam os seus filhos pro contato com a natureza. Ou não tem tempo, ou não tem hábito, ou não querem. Ou é mais fácil colocar o filho na frente de uma televisão. Ou vive em um condomínio e desce pro playground do condomínio e fica ali. E o déficit de natureza é uma doença hoje, já descrita pela Organização Mundial de Saúde. Sendo que você tem no Japão um exemplo que é sensacional. Que é o exemplo que eles fazem isso como uma prescrição médica nos postos de saúde. Que é o abraço de floresta. O que é a prescrição? Você precisa, pelo menos, três vezes por semana, de meia hora a 40 minutos sozinho, em um ambiente com a natureza próxima. Isso reduz o índice de colesterol, de glicose, a pressão, regula a pressão, ansiedade. E como houve uma desconexão, no Brasil isso é muito claro. Fora do Brasil você vê ainda as pessoas têm o hábito de fazer um hiking, de subir uma montanha, de levar o filho na bicicleta. Aqui não. A gente adotou uma forma de vida muito voltada pro carro, pra andar de carro, não vai a pé pra escola. Às vezes saem duas, três pessoas do mesmo condomínio que vão pra mesma escola levar os filhos e cada uma vai no seu carro. E você tem que fazer uma compra na padaria, a padaria fica a três quadras da sua casa, você vai de carro. Então, existe uma desconexão muito grande do povo brasileiro. E não adianta, os filhos são espelhos dos pais. Sim. Então, se você não leva seu filho, se você não vai brincar na areia, se você não vai tomar banho de cachoeira, se você não gosta de mosquito, não gosta de suar, porque tá muito quente, o seu filho vai ser assim. Gente, eu sou a louca do pôr do sol, do nascer do sol, de pisar na grama, de abraçar a árvore. Sim, eu adoro essas coisas. Engraçado, a gente recebeu um convidado aqui que falou isso também. Falou de você ficar em silêncio no meio da natureza, assim. Se chama Abraço de Floresta. Isso tem um nome em japonês que eu não vou lembrar, porque é um nome enorme. Mas isso já existe no Japão desde os anos de 1980, como prescrição médica. Isso é, em vez de te dar um remédio, eu faço a prescrição pra você ir pra natureza. Não, e você falando aqui, é uma cultura realmente muito diferente, porque eu tenho o costume de andar descalço. Ah, eu também. E os meus filhos têm o mesmo costume, né? Os filhos acabam seguindo. É o espelho. E a gente, às vezes, o pessoal fala, gente, põe um chinelinho nele, põe isso. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, como que a galera perde momentos de banho de chuva? Hoje, ninguém toma banho de chuva. Se bem que aqui em Campo Grande, tomar banho de chuva é meio punk, né? Porque cai tanto raio aqui, lá no Espírito Santo cai menos, né? Eu pude tomar bastante banho de chuva na minha infância. Sim, mas aqui cai muito raio. Eu fico assim, uau! E agora, com esses eventos extremos, né? Na verdade, eu acho que nós vivemos uma crise de identidade da humanidade como um todo, sabe? Porque a gente fez tanto, tanto pela raça humana, esquecendo que nós somos só uma espécie num escopo de milhões de outras espécies que compartilham o mesmo espaço que é o planeta Terra. Então, o ser humano se acha a cereja do bolo, sabe? E o que você acha que pode ter levado a esse caminho? Qual foi o momento de virada disso? Para mim, é a desconexão com a natureza. E o momento de virada foi o pós-guerra. Porque o que aconteceu? Depois de 1945, o mundo estava em estado de choque. Com tudo que aconteceu, com o holocausto, com o extermínio de milhões de pessoas, com a destruição. E mesmo a gente estando aqui na América do Sul, a gente teve aqui outras ditaduras, outras guerras, que nos mostraram um pouco a crueldade. Porque a gente estuda nos livros, mas a gente não vê. Mas a nossa geração viu. E a geração dos nossos pais também. E aí, você teve também, depois da Segunda Guerra Mundial, uma corrida tecnológica muito grande. Então, os países se desenvolveram muito. O Brasil teve a sua industrialização, trouxe carro, começou a fazer indústria automobilística. As pessoas começaram a melhorar a sua condição de vida. Então, as pessoas adotaram um padrão aqui no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, que é um padrão que segue bastante o padrão americano. Que foi o que o mundo fez. Até então, o Brasil seguia um padrão europeu. Tanto que, se você olhar as fotos antigas das grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você vai ver os bulevares. Parece Paris, parece Barcelona, parece Madrid, Roma. Porque existia ali uma cultura de andar a pé, uma cultura de andar de bonde, de você ter um transporte coletivo, arborização. Menos individualismo e mais o coletivo. Então, a gente foi mudando o nosso padrão, a partir das mudanças que estavam acontecendo no mundo. Só que o brasileiro fez demais. Porque, assim, foi um intervalo de uma geração. Da geração dos meus pais para a minha. E mudou tudo. Aí, da minha para o meu filho, veio a internet. A gente está exponencial agora. E aí você tem, se você não tem uma cultura de conexão, ela só vai se agravando. Então, quando você opta por andar de carro, por ficar na frente da televisão assistindo alguma coisa, por depois na internet, por ficar na internet, o brasileiro é um dos povos que mais fica na internet. Sim. No mundo. E sendo que nós estamos entre os primeiros em ansiedade, síndromes de doenças mentais, principalmente de pânico e de ansiedade. Então, olha aí o que você tem de desconexão. Então, na minha época, o perigo era o filho brincar na rua. Você tinha que educar a criança para ela ser safa. Saber se comportar, não dar atenção para estranho, cuidado com o carro, não pula o muro, porque pode ter um cachorro do outro lado do muro. Então, a gente era criança que sabia. Hoje, a maior ameaça para as crianças é o quarto. O quarto da casa deles. Porque eles ficam trancados dentro do quarto e fazem um monte de coisa naquela internet que te abre o mundo e o pai e a mãe estão achando que o filho está bem, está quietinho. E você não sabe o que está rolando na cabeça, o que está vendo. Então, eu acho que esse grande problema, para mim, que eu vejo no Brasil é muito mais acentuado do que em outros países. Eu falo isso porque eu tenho cidadania italiana, então, eu tenho dois lados da moeda. Meu filho mora fora, estuda fora. Então, eu vejo que aqui é muito, é muito, muito a criança, o adolescente e a dissociação da família. Eu sou do tipo que pai e mãe é sem senhor e não senhor. Sim. Sabe? Somos. Não é? Hoje em dia, as crianças botam o dedo na cara de pai, botam o dedo na cara de professor. Oi? Não, não pode. Então, quando você desconecta, desconectou da natureza, desconectou das suas raízes, que são os seus pais, da sua essência, da sua ancestralidade, você vai perdendo todo o vínculo com tudo que é real e que importa. E não é complexo, né, Cláudia? É você dormir um pouco mais cedo, acordar mais cedo, fazer uma atividade física, beber água. Mas dá trabalho, né? É, mas é uma rotina, né? É uma rotina que se você fizer todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, você consegue. Mas dá trabalho. É o que eu falo. Os pais, hoje em dia, não querem ter trabalho com os filhos. Ah, o meu filho é impossível, o meu filho tem TDAH, a tasca, remédio na criança. Que TDAH? A criança está subindo, descendo, é porque ela precisa descobrir. Só quer gastar energia. Você entendeu? Ela quer gastar aquela energia que ela tem. Mas ela dá trabalho? Meu filho, hoje, já é adulto, né? Mas ele brinca comigo, fala, nossa, mãe, às vezes eu lembro das coisas que você falava. E a gente que tem filho, a gente fala dez vezes a mesma coisa. Vinte vezes a mesma coisa. E tem hora que você olha para o filho e dá vontade de desligar a pilha, assim, guardar no armário, falar, vou brincar daqui a três semanas. Mas não dá, entendeu? Você sabe que quanto mais agitado o pai e a mãe for, mais o filho é. Lá em casa a gente tem um casal de gêmeos de cinco anos. E a gente está numa fase de umas duas semanas já que ninguém foi para o cantinho do pensar. Não teve estresse, não teve briga. Eu falei para o Samuel, eu falei, amor, está diferente aqui em casa. Então, quando você toma consciência que você também, entendeu? do seu eu pai, assim, e você traz para a criança um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais, tudo muda. Então, quando a gente critica muito o nosso filho, você pode ter certeza que você também está numa... Mas é porque a gente está nessa crise. E aí que está. Eu acho que é muito mais do que o cansaço. Eu acho que a nossa geração é uma geração de transição, como eu estava falando do início. Os nossos pais vieram de uma condição muito difícil, de ter que fazer tudo para conquistar alguma coisa. Meus pais não fizeram faculdade. Eu sou a primeira geração da minha família que fez uma faculdade. Eu e meus irmãos. Então, isso é tudo muito difícil. E eles tinham um conhecimento empírico, né? Era meio no instinto essas informações que nos passavam. Nós, não. A nossa geração já teve acesso. E a nossa geração é uma geração emocionalmente doente. É uma geração que não olha para dentro. É uma geração que não consegue pedir ajuda. Talvez por excesso de informação? Ou por autossuficiência, por essa competitividade que foi instituída na sociedade, que você tem que ser bom, que você tem que fazer sucesso, que você tem que ser isso. Isso é muito difícil. Isso é muito pesado, né? Cobram. As pessoas se cobram e são cobradas. E são comparadas. Então, eu costumo dizer que a grande crise é a crise do ser. Legal. Porque as pessoas se dedicaram a ter. elas têm coisas, elas compram coisas, elas constroem coisas, mas elas não são essas coisas. Então, quando você deixa de ser... Isso é o que a gente tem, né? Exato. Quando você deixa de ser, desmorona. É isso mesmo. É. É. E, assim, você falando isso, a gente fica prestando atenção. Quanto mais a pessoa, quanto mais autêntica ela é, mais a chama atenção. Você não vê o Casimiro, por exemplo? Adoro. Autenticidade. Figura. Sigo. Entendeu? Ele é ele ali. E aquilo chama atenção. Por isso que, entendeu? A gente fica encantado. Por quê? Porque está todo mundo meio que perdido, sabe? Você olha para o povo assim, você fala, caramba, o pessoal não sabe quem eu sou, não sei quem eu sou. Mas eu fiz um curso de filosofia uns anos atrás, a gente pensa exatamente isso. A sociedade, a humanidade, ela está evoluindo. Ela não está evoluindo. Pelo contrário, a gente tem a evolução tecnológica, a científica, a gente tem as vacinas, os tratamentos médicos, mas a gente está cada vez mais doente. E são doenças subjetivas, porque muitas vezes são doenças mentais ou são autoimunes, que nós mesmos estamos fazendo mal para o nosso organismo. E aí a gente tem filhos que têm dificuldades, dificuldade de demonstrar afeto, dificuldade de demonstrar o que pensa. eu sempre busquei a minha vida inteira me olhar para dentro e me pesquisar e minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe. E aí você vai vendo, eu falava, nossa mãe, isso que você fazia quando eu era criança me fez ficar meio traumatizada. Então, quando você olha para você e abraça a sua sombra, ela para de te assombrar. É isso, é verdade. Inclusive, essa semana a gente vai ter um podcast que fala de virtudes. Foi bem interessante. Desde criancinha, desde pequenininha, o que a gente pode fazer, entendeu? Para a criança aprender a arrumar a cama, arrumar as coisas e começar a conviver em família. Fica ligado aí. Mas vamos lá, antes da gente continuar esse papo, Cláudia, e quando que você pensou em ser jornalista? Nunca. Ainda não. Como é isso? Ah, eu não tenho nada. Ai, soltou a gente que eu é, mas ela perguntou. Eu falei que eu ia responder horas. Foi na adolescência ou foi na infância? Nunca? Nunca. Porque assim, eu sempre gostei muito de ler. Começa por aí. Desde criança, sempre gostei muito de ler. Na minha época, não tinha internet. Eu sou a última geração sem internet. E é muito bom, é uma delícia, né? A gente fazia pesquisa na Barça da vizinha. A Barça era cara e a gente não tinha em casa. A vizinha tinha. Eu tinha na minha casa. Não, a gente não tinha. Tinha que ir na vizinha. E aí, eu sempre li muito, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca gostei de visibilidade. Eu nunca gostei que me enxergassem. Pelo contrário, eu queria ser transparente. E aí, eu fiz jornalismo, eu fiz faculdade na minha época, não sei como é que é hoje, era faculdade de comunicação social. Aí você entra, eu fiz a Federal do Espírito Santo, na comunicação social. Aí, depois de quatro períodos, de dois anos, você escolhe a sua habilitação. Aí tem habilitação em marketing, em jornalismo, em publicidade, era o que tinha na minha época. Hoje em dia, já deve ter um leque bem maior. E aí, eu, na época, escolhi jornalismo. Por que eu escolhi jornalismo? Porque eu gosto de ler, porque eu gosto de escrever. Ponto. Não era essa coisa de vídeo. Aí, quando eu me formei lá no Espírito Santo, eu queria fazer marketing, porque eu achava muito interessante aliar a psicologia com as escolhas. sempre gostei muito dessa coisa da psicologia, da filosofia, da antropologia. E aí, eu cheguei a ver um mestrado na Escola Superior de Marketing, em São Paulo, que é a ESPN. Mas, nesta época, os meus pais se separaram depois de trinta e tantos anos de casado. E aí, minha mãe ficou bem triste. Eu voltei, eu fiz faculdade em Vitória, aí voltei para Cachoeiro para ficar com ela. E tinha que trabalhar, para ajudar a botar dinheiro em casa. E aí, eu consegui um emprego como secretária, na redação da TV Cachoeiro, que era afiliada da TV Globo na época. Secretária lá, de redação na minha. Só caiu o teto de uma igreja lá em Marataízes, e o meu chefe olhou para mim, naquela época, era obrigatório ter o registro na Delegacia Regional do Trabalho. Hoje, já não tem mais essa exigência. O jornalista tinha que ser formado, tinha que ter o registro, aquelas coisas todas. E aí, ele olhou para mim, assim, eu quieto, ele falou assim, você é jornalista, né? Eu falei, não. Aí, é sim, você tem registro. Falei, então, mas eu não vou não. Não, vai lá, faz a reportagem, só uma. Caiu o teto, não tem repórter aqui, está todo mundo na rua. Eu fui, assim, sabe aquela cara de poucos amigos? Juro! Fui contrariada. Fui contrariada, cara. Aí, fui, fiz, e estou fazendo até hoje. Quer dizer, agora não mais, porque estou em uma outra fase de produção de conteúdo. Aí, ficou quase três décadas. Não, aí eu fiz, aí, não, você precisa fazer, não gosto, não quero vídeo. E, assim, as coisas na minha vida sempre foram acontecendo sem o planejamento. E, assim, eu sou muito grata a Deus por isso, mas aconteceram as situações, as oportunidades apareceram. Então, eu estava na TV Cachoeiro quando a TV Globo, no Rio, pediu as afiliadas todas do Brasil, eles precisavam de pessoas para cobrir férias. Na época, você podia ir, era uma outra legislação, um trabalhista. E eu fui cobrir férias no Rio de Janeiro, na Editoria Rio, que a gente fala, né? E fiquei lá um mês, morrendo de vergonha. Eu me lembro como se fosse hoje, fui fazer uma reportagem na Baixada Fluminense, e era um tema muito pesado de violência, e eu não queria gravar o que a gente chama de passagem, que é quando o repórter está ali na frente da câmera, e era pesado o assunto, sabe? E eu, assim, chorando dentro do carro da reportagem, eu chorava, eu chorava. E o cinegrafista, o repórter cinematográfico, que é um dos grandes da TV Globo, aposentou ano passado, se chama José de Arimatea, o Ari virou para mim e falou assim, enxuga essa cara. Você vai ali, naquele meio ali, você vai falar isso, 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 que eu vou te filmar, vou começar com a câmera aqui. Quer dizer, o repórter cinematográfico me deu o texto, e eu lá, menininha, eu me formei, eu tinha 20 anos quando me formei em jornalismo. Aí eu fui, assim, fui e gravei. E, na época, eu tinha um cabelão, assim, comprido, mas ele era todo repicado, uma sobrancelha, monocelha, assim, tipo Maurício de Souza, sabe? Nada a ver com vídeo, detesto maquiagem, pentear cabelo, não, calçar sapato, não. Aí eu vi que estavam editando a minha reportagem que ia no RJ2, que é como se fosse o STV segunda edição, o MSTV segunda edição aqui, né? E aí tinha um monte de chefe olhando, chefe da diretoria olhando minha matéria. Eu falei, devo ter feito alguma coisa errada. Fiz cagada. Exatamente. Sabe, quando você olha, fala, deu ruim. Aí um chegou pra mim e falou assim, olha só, com o dedinho, essa sobrancelha aí não cabe na televisão. E outros, cabelo também está muito repicado, você é muito boa de vídeo, sua imagem é muito boa no vídeo, a câmera gosta muito de você, sua voz é muito agradável, mas tem que mudar o seu visual. Eu olhei pra ele assim, não, mas eu não quero ser repórter. É assim mesmo. Ele, não, mas você é repórter. Ele, não, você não está entendendo, eu estou só cobrindo o férias. E aí, daí em diante... Você que não está entendendo. foi exato. E sabe quem era essa pessoa? Carlos Henrique Schroeder. Na época, ele era chefe de produção e depois ele virou o grande mentor de todos nós e foi quem me trouxe pra cá, inclusive. Mas ele falava, não, você é repórter. Eu falei, não, não sou. você não está entendendo. Você falou uma frase aqui, ele falou que a câmera gostava muito de você. A câmera gosta de você. Tem muita gente que tem muito medo de câmera, muito medo de, inclusive, ela consegue falar. Você conversa aqui, mas quando liga a câmera, a pessoa trava total. Eu, era assim. É, e eu ia te perguntar isso, assim, como que você venceu? Porque você não queria estar, você não queria isso, já fez aquela cara, você falou, não quero ir. vergonha, tímida, morrendo de vergonha. É, eu percebo que você tem uma, assim, você falou das oportunidades e tal, tem uma dose de coragem, assim, né? Você saiu, ah, vou pra Campo Grande pra conhecer, gente. Eu falei, eu não conheço ninguém lá. Eu falei, não vou, sabe? Eu, eu assim, penso que, eu tenho uma frase que chama o amor é a essência da coragem. Então, eu acho que todo o ato de coragem, ele está ligado a muito amor a alguma coisa ou a alguma, algum, sei lá, algum ato, enfim, pode ser uma profissão, né? E aí você toma coragem pra fazer aquilo. Você tem algum ritual, alguma coisa, assim, pra você vencer? E pras pessoas que estão ouvindo? Então, olha, eu, como eu falei no início da nossa conversa, meus pais foram pessoas que tiveram uma sabedoria empírica, porque não estudaram. Minha mãe não terminou o ensino médio, nem meu pai. Então, mas dentro de casa, a gente tinha uma rotina, por isso que eu volto, a família, a importância da família. A gente tinha uma rotina, meu pai era bancário, então ele chegava em casa, todo dia, tipo, seis, sete horas da noite, então os três irmãos tinham que estar de banho tomado, o jantar estava pronto, esperar seu pai chegar pra jantar, isso era um ritual. A gente podia brincar na rua a tarde inteira, ficar sujo de lama, se arrebentar todo, mas tinha que estar em casa, de banho tomado, limpinho, cheirosinho, quando o papai chegasse, pra sentar todo mundo na mesa, né? Minha mãe sempre teve essa regra. E aí era assim, a gente sentava, jantava, aí ligava a televisão pra assistir o Jornal Nacional, meu pai era louco no Jornal Nacional, tinha que assistir, e os filhos, tudo sentadinho junto, acabava o jornal, desligava a TV, a gente ia ou pro quarto dos meus pais e deitava todo mundo em cima da cama, ou ficava ali na sala, conversando, conversando sobre o dia, conversando sobre a vida, e perguntando. Então, assim, quando meus pais não sabiam responder, a gente na escola trazia informações que eles não tiveram na vida, ele sempre, meu pai tinha uma enciclopédia que eu nunca achei pra comprar em brechô nenhum, dia que eu encontrar, eu quero comprar, que se chamava Trópico, muito antiga, deve ser dos anos 40, 50, só que ela era ilustrada. Então, quando você falava alguma coisa assim, pai, eu vi na escola, minha professora falou dos achados arqueológicos em tal lugar, o papai falou, então, vamos lá na enciclopédia? Aí a gente ia, não existia internet, então eu fui criada com esse olhar da busca, com esse olhar da busca do conhecimento, de, assim, eu costumo dizer que eu nunca saí da fase do porquê, né? Criança sempre tem o porquê, porque eu estou sempre perguntando. E isso me move. E mais do que isso, a empatia, que os meus pais sempre implantaram na vida da gente, se coloque no lugar do outro pra tentar entender o que você está vivendo. E sempre isso na minha mente. E nada é impossível. Nada é impossível. Eles sempre falavam assim, meu pai e minha mãe falavam assim, ó, dinheiro a gente não tem, herança vocês não vão ter. A única coisa que a gente pode deixar pra vocês é conhecimento. É escola e é conhecimento. Então, o resto é com vocês. E foi isso, comigo, com os meus irmãos. Então, esse se lançar não é de coragem, eu tenho medo mesmo. Eu sou medrosa, menina. Eu rezo os duzentos, pai e nossa, ave maria, e rezo, sua fria, respira, concentra e vai. Porque o não você já tem. E se você não sair do lugar, a sua vida vai ser sempre aquele mesmo lugar de zona de conforto. E às vezes, Deus, o universo, o Criador, seja lá em quem você acredita, coloca na sua frente algo que depois de alguns anos você vai entender por quê. Às vezes, na hora, você não entende. Eu fiquei brava quando me forçaram a ficar na frente da câmera. Porque eu sou... Te colocaram nesse caminho. Eu sou mais atrás da câmera. Adoro filmar, adoro imagens, mas me colocaram na frente da câmera. Aí eu... Então, assim, qual que é o meu ritual? Primeiro, eu sempre, quando eu vou tratar de um assunto, eu me informo. Eu nunca quero, eu nunca vou fazer nada sem ter pesquisado, sem ter conversado, sem ter minha rede de fontes. Então, você liga para um pesquisador, liga para uma pessoa, conversa com outro e você vai construindo o seu conhecimento a partir de todo conhecimento já existente. Isso antes. Aí, quando você já está lá, você já está mais seguro, porque você já conhece um pouco e aí você vai descobrindo um pouquinho mais. E, assim, o ficar na frente da câmera, eu acho que o que me ajuda é um pouco da minha falta de vaidade, porque, assim, eu não me preocupo se eu estou bem, se eu estou bonita, se eu estou maquiada. Hoje eu passei uns negócios aqui, porque eu estava com uma olheira de panda, né? E, quando eu vi que vocês iam filmar, eu falei, nossa, eu vou parecer um murucututu. Sabe aquele murucututu que é um gaviãozinho que tem um negócio que parece um zorro? Aí eu falei, não, espera aí, espera aí. Aí deu uma geralzinha, botei, mas, assim, normalmente não pentei o cabelo, porque, assim, eu sempre acho que, no meu caso, que trabalho com audiovisual, o mais importante é o que eu estou mostrando e o que eu estou falando. Você não tem que ficar olhando se meu cabelo está penteado, qual é a roupa que eu estou usando, se eu estou gorda, se eu estou magra, se eu passei batom ou não. Isso é lógico, você precisa se cuidar, você precisa ter um pouco de cuidado com você, mas esse cuidado não pode ser maior do que o que você está fazendo. Você tem que, entendeu? Você tem que gostar de você, se cuidar, mas, assim, e quando você se desprende e você não tem essa preocupação com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, será que eu estou falando certo? Ih, mas será que eu estou gorda? Nossa! Então, isso passa também pela autoestima. Você precisa trabalhar de que você não está ali para competir, a gente não está ali para... A gente não é artista, a gente não está ali para mostrar a beleza ou a feiura, a gente está ali para dar uma notícia. E aí você se desobriga de ser perfeito. Então, muitas vezes, a pessoa trava porque ela quer ser perfeita. A perfeição não existe. Ah, mas desistiu, morreu na cruz, né? Pelo menos, eu acredito, alguém crucificou, mas jamais vamos chegar nesse ponto. Então, quando você olha o outro, eu sempre falo com as pessoas, olha para a câmera como se fosse o seu melhor amigo num boteco, você está contando para ele uma história. Então, fale normal, não imposte a tua voz, não use palavras que você não usaria no seu dia a dia de um português que não é o seu português coloquial. Agora, se preocupem falar o português correto, porque você também é formador de opinião, você também está ensinando. É o simples bem feito. Exato e correto. Focar no propósito. E propósito, exatamente. E você deve ter tido muitas boas experiências desde que caiu o teto da igreja. De lá para cá foram muitas boas experiências. não, é porque assim, para ela foi uma experiência, porque ela não queria fazer aquilo, de repente você vai. Ai, gente, olha tanta TV essa no Rio, né? E o Ari Matéia que me forçou, ele me lembra como se fosse hoje dessa reportagem, quando ela foi ao ar no RJ2, o Ari falou assim, viu, não te falei que você tinha estrela, para de ser manhosa, porque eu chorava dentro do carro que eu não queria fazer matéria, chorando dentro do carro de reportagem. E aí passaram, sei lá, uns 15 anos, eu fui fazer um Globo Repórter, já como repórter de rede do Jornal Nacional, da Globo, e o Zé era o cinegrafista. Ele olhou para mim e falou assim, não te falei. E assim, é legal, né? Você ter esse retorno. Agora, tive muitas histórias, tive muitas histórias no Espírito Santo quando eu fui repórter lá, e eu adoro, adoro. Teve uma, porque houve uma época que a gente trabalhava de terninho, né? Esse eu usava taier, salto, né? Aquela coisa, eu trabalhava lá no Espírito Santo, uma coisa bem mais urbana. E aí começou a pegar fogo numa reserva linda que tem lá, que é o Morro do Moreno, uma área de conservação dentro da área urbana, e pegando fogo, 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 e a gente foi cobrir. Eu estava no horário, pensa, a pessoa de sainha, mini saia, salto, meia, e os bombeiros lá. E um bombeiro olhou para mim e falou assim, Ih, Gaiga, não vai dar, não. Eu falei, então, você tem uma botina para mim emprestar? Ele tem. Eu calço 33, 34. Ele me chegou com uma 40, gente. Eu pareci um... Sabe aqueles hobbits? Não tem os hobbits, o Senhor dos Anéis, com aquele pezão? Era eu. Não, e de Itaê, meia, linda, toda linda, e com aquela botina. Aí subiu o Morro, para cima e para baixo. Mas eu sempre gostei de mato, então, para mim, estava nem aí. Eu ainda virei para a cinegrafia, se quiser filmar, eu de corpo inteiro, filma. Se não quiser, se filma só daqui para cima, porque aí não vai mostrar que eu estou para baixo com uma botina. E aqui em Mato Grosso do Sul, eu tive várias situações, várias, várias, porque eu vim para uma região de Brasil que eu nunca conheci. Então, eu nunca tinha visto um pé de soja, por exemplo. Eu sou da área do café, e um pé de café dura 20 anos, 15 anos. Você só desbasta e você colhe o café da mesma planta. Aí, a primeira vez que eu vim fazer uma reportagem de soja, foi na região de Maracajú, Douradas, ali, eu olhei, aquilo tudo seco, né? Aí eu falei, moço, só perdeu toda a sua plantação. Assim mesmo. Aí, o cara olhou para mim, assim, eu falei, moço, mas morreu tudo. Aí, você nunca viu soja? Eu falei, não, mas olha só, tudo seco. Aí, ele abriu uma favazinha, assim, olha quanto grão, eu estou tendo uma colheita recorde. Mas, você teve que matar a planta para colher? Ele, mas é assim, a gente mata e planta todo ano. Eu falei, nossa, na minha terra mesmo, a planta produz 20 anos. Então, assim, aí, você vai aprendendo. e teve muita coisa. Está no meu livro. Vamos ler o livro. Vou ficar dando spoiler. Vamos falar dele, vamos falar dele. Tem alguma dificuldade, Cláudia, nesse processo, nessa jornada? Alguma coisa que você possa ter pensado em desistir? Ou alguma coisa mais... Ou foi encaixando? As coisas foram se encaixando. Quando eu fui convidada para entrar no núcleo de rede da Central Globo do Jornalismo, e eles me ofereceram, eu falei, putz, eu vou lá ver qual é. Assim, eu sempre gostei de conhecer, sabe? Eu sempre tive o coração e a mente abertos para novidades. Legal. Então, para mim, era um mundo a ser explorado. O que foi muito difícil quando eu vim para o Centro-Oeste, é a diferença de jeito de ser. A gente lá no Espírito Santo é muito mais acolhedor em algumas situações. As pessoas te convidam para ir na casa. O capixaba é mais fechado um pouco do que o carioca, do que o mineiro, mas existe aquilo de conversar na rua, de dar bom dia, de falar isso, falar aquilo. E aqui eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu não conhecia ninguém. Entendeu? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, eu me lembro que o meu primeiro Natal e Ano Novo, que eu morava no hotel ainda, estava... E ninguém dava bom dia, nem bom dia. Não, ninguém me chamou para passar. E eu me lembro que eu liguei para a minha mãe, passava na TV, a queima de fogos do Rio, lá de Copacabana, era gravado. Então, eu assisti pela Antena Parabólica ao vivo. Uma hora depois eu vi de novo, porque aqui tem o fuso, né? Aí eu me lembro que eu liguei para a minha mãe, aqui tem dois anos novos. Mãe, eu estou dentro do hotel. E aí, assim, Natal, passei dentro do hotel. Aí teve, assim, um ou outro colega de trabalho da TV Morena, que lembrou, falou, putz, vou lá pegar a Claudinha. Aí me levou para casa. No Natal foi a Catiúcia Souto Maior, meu primeiro Natal aqui. Ela passou do nada, assim, 11 horas da noite, tocou lá no hotel. Lembrei de você, você deve estar sozinha. E eu passei o Natal na casa da mãe dela, foi muito querida. Mas Ano Novo, não. Então, assim, é tudo muito diferente. Até você conseguir romper a bolha aqui do Centro-Oeste, fazer amigos, ser aceito, demora muito, entendeu? E, assim, tem muito... Você é filho de quem? Você vive de onde? E sempre me incomodou um pouco, sabe? Eu sou eu. Eu sou eu. Não tenho o que ter... E depois as coisas foram se ajustando, tanto que eu me casei com o Sumato Grossense, meu filho é Sumato Grossense. Tem muita gente que acha que eu sou daqui, porque eu amo essa terra. E eu acho que isso só foi possível porque eu tive essa abertura que eu me propus a entender a diferença e a aceitar as diferenças. Eu acho que no Brasil, hoje, o que falta muito também é isso. É falta a tolerância, falta a empatia. Falar, tá bom, não é que nem eu, não é falante que nem eu, não é maluco que nem eu, mas qual é o outro lado? Tem pessoas maravilhosas. É um outro ponto de vista, né? É um outro ponto de vista. É uma outra colonização. A minha colonização é uma colonização de uma capitania hereditária, o Espírito Santo. Então, a gente lá, desde 1500, lá a minha cidade e tem construções de 1520, 1530. E o Centro-Oeste do Brasil, ele foi colonizado mais de 200, 300 anos depois. É. Entendeu? Então, você teve toda uma situação diferente. As pessoas são mais desconfiadas, as pessoas sofreram outras coisas que a minha região não teve. Então, quando você começa a estudar, e foi o que eu fiz, eu fui estudar a fundo a colonização do Centro-Oeste de 1500 para cá. Eu queria entender que lugar é esse que eu estou morando, que é tão diferente de onde eu vim. E é o mesmo país. Então, eu fui buscar conhecimento histórico, fui buscar a colonização, fui buscar as etnias, quem morava aqui antes dos primeiros europeus chegarem, quais foram as disputas que a gente viveu por aqui. A gente teve a Guerra do Paraguai, a gente tem uma série de coisas de conflitos agrários, de conflitos fundiários. Então, como é que eu vou entender isso? Eu só vou entender se eu olhar para trás. Não adianta você puxar um novelo daquele pontinho para a frente, porque se ele está enrolado, alguma coisa aconteceu no passado. Então, aí, quando você vai entendendo um pouco, isso você vai compreendendo certos comportamentos. Aí você vai escolher como lidar com isso. A empatia passa muito por esse conhecimento. O Sócrates dizia que buscar, e você que gosta de filosofia? Buscar e aprender são faculdades idênticas. Quando você busca, você aprende, e quando você aprende, você aprende buscando. Pô, legal. Ai, que lindo isso. Eu gosto de uma de Heráclito, que ele fala que o homem nunca toma banho no mesmo rio. Exato. Porque o rio nunca é o mesmo. Ele está sempre correndo. Então, eu sempre fico lembrando disso. O rio não é o mesmo. Você olha, parece que é o mesmo. Mas não. Aquela água está indo de encontro ao mar. Ou de encontro a um outro rio. E você é outra pessoa. Então, você nunca amanhece igual você dormiu. Legal. E eu achei interessante que acho que casa um pouco com o propósito do nosso podcast. Que é essa coisa mesmo de conversar sobre isso, de resgatar esse passado, essa cultura, de trazer que a gente é tudo igual. Nós somos pessoas comuns. Quem vem aqui abre... Geralmente, todo mundo que vem aqui abre o coração, é vulnerável, conta a sua história. Para quem está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, aquece o coração. Fala, nossa, legal. Então, eu também consigo. Então, eu também vou. E é interessante esse ponto de vista. Porque a TV, ela traz um certo estrelismo, né? Ah, sim. E esse estrelismo não picou você. Na verdade, você tem a televisão, o cinema, a visibilidade, é uma escolha que a pessoa faz de trabalhar na frente das câmeras, que ela lida com o ego. Não vou dizer que eu não acho legal. muito, adoro. Adoro as pessoas me pararem na rua, falarem, ah, eu gosto da sua matéria. Nossa, isso, para mim, é um reconhecimento de todo um trabalho. Agora, isso não pode ser maior do que eu. Entendeu? Isso não pode ser maior do que... E eu não estou falando isso, gente, como se eu fosse uma santa, nossa senhora, em cima de um altar. Não, é um processo. A gente tem que buscar, a gente tem que ir melhorando como pessoa todos os dias, a gente se sofre, dilemas, a gente sofre, mas, espera aí, é assim, é assado, você gosta de mim porque eu sou repórter ou você gosta de mim porque eu sou eu? Sabe? Você vive conflitos, porque é um conflito de visibilidade. O brasileiro assiste muito à televisão. Isso é muito legal, ao mesmo tempo, que é uma responsabilidade muito grande. As pessoas acreditam em você, confiam em você, e isso você tem que dar um retorno importante e o retorno importante que eu acho que é necessário é o retorno verdadeiro, é você entregar você de verdade, não é entregar o personagem, entendeu? É lógico que, assim, para entrar na frente da câmera, eu tive que criar o meu personagem repórter para tirar meu medo, tirar minha ansiedade, tirar minha insegurança, sabe? Você tem, lógico que você tem, mas, devagarzinho, eu consegui olhar para a câmera como se eu estivesse vendo ali uma pessoa, aí eu converso com ela, entendeu? Quando você me perguntou qual é o seu segredo, não tem segredo, eu converso com uma pessoa, e quando eu converso com uma pessoa de igual para igual, eu sou verdadeira. Agora, quando você começa a conversar, 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 você imposta a voz, você faz isso, aí, no final, cadê o resto, né? Cadê o recheio da história? É daí que vem a confiança, quando a gente sente que o outro está sendo verdadeiro. E não ter medo, aí, essa coisa do não ter medo é dos meus pais. Tipo assim, aprendi a nadar, papai jogando a gente dentro da piscina. Vai lá, afunda! É, é, uh! Hoje em dia, né, ia ser maus tratos. Aquela coisa assim, ia para o meio do mato, tira esse sapato, menina. Ai, tem um espelho no meu pé, vem cá que eu tiro o bicho do pé. Então, quando você faz com que as coisas da vida sejam todas descobertas, e é normal, é normal sentir dor, é normal ter medo, é normal ser inseguro, é normal não ser perfeito. Então, quando você é criado dessa forma, você começa a ter um escopo maior para enfrentar o mundo. É lógico que você também tem todo um dia a dia de vida. Fiz terapia muito tempo na minha vida, já quebrei a cara muitas vezes, tenho amigos e amigas importantíssimos que eu deito no colo e choro, mas é olhar como você ser humano. E a empatia, não dá jeito. Você tem que olhar o outro, tem que olhar a outra espécie, o outro animal, o outro... A gente até falou de medo uma vez aqui, que na verdade, a gente sempre vai sentir, porque o medo vem envolto ali da emoção, e a coragem é um treinamento. A gente vai treinando, e a gente um dia vai conseguindo ser mais corajoso. Meu pai falava que os corajosos morriam jovens. É, o medo é importante. Sempre falou isso, os corajosos morrem jovens e primeiro. Então, o que é o medo? O medo é uma reação instintiva do ser humano que levanta aquela luz vermelha e fala, ó, tem um perigo aí. Entendeu? Vamos falar do livro? Vamos falar do livro que... A bupapo está bom, mas... Não, mas a gente vai ter que trazer ela de novo. Ah, eu troco receitas, adoro cozinhar, gente. Vou falar de cozinha, vou falar de filosofia, vou falar de muita coisa. Eu adoro, eu cozinho, adoro. Juro. Vai ter que vir, não. É Itália, é italiana. Minha casa é uma selva, cheia de planta, adoro. Vamos trocar receita. Vamos falar de novo esse negócio. Vamos falar do livro. Em 2022, né? Você se tornou escritora oficialmente. A gente está aqui com o livro da Cláudia. Excelente essa capa, né? Eu falei pra ela, falei, gente, essa capa ficou muito boa. Porque, assim, escritora você é ali, né? Ali? Nessa aqui? Nessa aqui, Sam? Isso. Pronto. Quadrou aqui. Sou eu, a Juma. 2022, né? Você se tornou oficialmente escritora. Porque escritor, todos nós somos, você já escrevia. Ela falou, eu gostava muito de escrever. Então, pra você se tornar escritora, você precisa escrever. Mas oficialmente, lançando o livro, conta um pouquinho desse livro. Ele reúne algumas histórias. Como é que é? Quer pegar? Na verdade, na verdade, essa capa aqui, que é legal explicar, a gente estava, quando a Globo decidiu fazer o remake Pantanal, decidiu, não, pensou em fazer, ainda não tinha tomado a decisão, o chefe ligou pra mim, lá do Rio, e falou, ó, eu preciso que você leve, pra viajar pelo Pantanal, o Bruno Luperi, o Rogério, e a Luciana Monteiro. O Bruno Luperi é o autor, é neto do Benedito Rui Barbosa, o Rogério é o papinha, o diretor, e a Lu era a gerente de produção. Eles não conheciam o Pantanal Sul. Então, eu montei uma viagem de 15 dias, apresentei as fazendas, as locações, as pessoas, e viajei com eles. E aí, isso aqui, a gente estava tomando banho de rio, foi quando eu batizei eles no Rio Negro, lá no Almi Sater, na casa do Almi, e eu estava brincando, assim, dentro d'água, e uma amiga, que é a Camila Schweitzer, que é dona da Barranco Alto, um dos lugares onde filmaram a novela, fez a foto. Aí, a gente brincando, eu juro, eu, assim, tem um monte de foto, e a gente estava junto, e isso aqui é da partir da foto da Camila. Inclusive, na novela, tem uma cena da Alannis, exatamente assim, porque eu ficava, na brincadeira, eu ficava dentro d'água, sabe como se fosse o chacaré. E aí, a gente dentro d'água. E eu, como sempre escrevia, eu voltava das... Eu, assim, quem me conhece no dia a dia, eu não levo bloco, nem caneta para a rua para fazer matéria. Nunca tive. É tudo na cabeça. Você vai conversando com você, eu vou aguardando. Quando eu chego na redação, eu já estou com a matéria completa na minha cabeça, já vou, sento, escrevo, e já gravo off. E o cinegrafista, inclusive, eu já vou falando com ele, gravo uma imagem, mais ou menos, de uns dois, três minutos, que eu vou falar isso, 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 para ele ter a imagem contínua, para não precisar de corte. Então, eu tenho o hábito de pesquisar muito antes, e quando eu voltava, a matéria já foi ao ar, tinha um monte de coisa que não foi ao ar. Televisão, não dá para você botar tudo, e eu tinha mania de escrever meus sentimentos, as coisas que eu via, a pesquisa que eu fiz, e escrevia a vida inteira. E quem me conhece, conhece meus textos. Então, teve muita gente a vida inteira, até meus seguidores em Facebook, Instagram, que eu postava, por que você não produz um livro? Ah, quando vai sair seu livro? Mas muita gente. Aí, o Documenta Pantanal, que é uma plataforma que eu faço parte, a gente é uma plataforma de conteúdo sobre o Pantanal, eles falaram, ah, vamos fazer um livro. Falei, então tá, né? Aí, eu fui nos meus escritos, e tinha muita coisa. Aí, eles escolheram 30, eu falei, cara, eu sou mãe, né? Mãe, você é filho, cada texto é um filho, então, não dá para você falar para eu escolher o que eu gosto, oi? Aí, eles escolheram 30 textos, eu e alguns também, alguns curiosos, pitorescos, sobre momentos que eu passei não só em Mato Grosso do Sul, não só no Pantanal, mas também na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado. E aí, tem muito de mim, tem pouco das minhas vivências, mas tem muito de mim. Então, você vai ver, vai ler, você vai perceber, assim, os meus sentimentos. E o livro foi lançado ano passado, em outubro, no Rio primeiro, em São Paulo primeiro, depois no Rio, aí eu lancei aqui, lancei no Espírito Santo e em outros lugares. E, assim, tanto que a gente não tem uma editora, ele é independente, entendeu? Hoje, se quiser comprar o livro, tem que ser ou comigo, ou acho que no site do documento, mas acho que até acabou lá, não sei. Então, assim, só isso, a gente não tinha uma editora, a gente que bancou o livro. E foi tão interessante, porque tem tanta gente querendo, algumas escolas adotaram o livro, porque eu falo de geologia, já que eu gosto, eu falo de história, de arqueologia, falo de mim, falo do Pantanal, e aí foi indo, tem muita história. O seu Instagram tem algum link do livro? Não, mas no meu Instagram, se quiser, o livro tem que falar, manda um direct pra mim, porque eu ainda não fiz meu site, gente. Ah, eu preciso, mas eu não tive tempo. Depois eu vou te dar uma dica, eu publiquei um livro também, esse ano, e aí eu vou te dar uma dica, tem uma plataforma, que é um, tipo Uber, tipo Airbnb, tem uma editora, assim, dos livros, que você sobe independentemente, você pode vender pro mundo. E antes da gente passar pra outra pergunta aqui, isso é uma prática legal, isso aqui, gente, não sei se vocês perceberam, ela falou muito sobre, eu escrevo muito de mim aí, tem um livro, chama Milagre da Manhã, livro simples, bem pequenininho. Ai, amo. E aí, ele tem, ele te conduz a uma prática de escrever, né, de um diário, de um diário mesmo, você escreve sobre você, não importa, não importa o que você faz, se você não é jornalista, jogador de futebol. Ai, eu faço, desde que eu aprendi a escrever, eu faço diário. Escreve, os primeiros textos, vão saindo meio truncado, tal, mas conforme você vai fazendo, o negócio vai ficando mais claro aqui dentro e aqui fora também, né, e aí, de repente, a gente tem uma, a gente vai, isso aqui, a gente tá sendo agraciado, porque aí a gente conhece sobre você, como você disse, pô, tá nas escolas, então a gente vai saber um pouco sobre cultura, né, e vai saber um pouco sobre você. E sabe o que é legal quando você escreve assim, quando você relê, aí você vê que você já não é mais aquela água que passou naquela corredeira, de rio, né, você já mudou. Então eu acho que o legal, o barato de escrever é exatamente isso, que você, quando relê, você fala, nossa, ou você reaprende, ou você relembra, ou você vê o tanto que você já evoluiu a partir daquele momento. E com certeza você tem histórias incríveis, não só aqui no livro. E tem, gente, eu caí de paraquedas em cima de um instante. Conta isso pra gente, então. Tá acabando o tempo. Conta isso pra gente. Viu? Viu que maldade, né? Conta pra gente um pouco dessa, dessa sua relação com ele. Conta pra gente um pouquinho dessa queda de paraquedas. Como que foi isso? Não, foi assim, eu cheguei aqui em Mato Grosso do Sul em 98, e eu fui fazer uma reportagem no Pantanal saltando de paraquedas no Pantanal, porque eu queria, não existia drone naquela época, né? Então eu queria mostrar o Pantanal visto de cima, porque eu tinha ido fazer uma reportagem na semana anterior, tinha acabado de chegar aqui. Era fevereiro de 98, e aí eu falei, cara, que lugar bonito, você veio do alto assim, é outro Pantanal, né? Falei, a gente precisa fazer uma matéria de paraquedas, mas como é que você vai filmar? Não tem drone. Aí tinha um rapaz aqui, que até faleceu já, que se chamava José Henrique Rondon. José Henrique, ele era paraquedista profissional, e aí convidei a turma dele, e nós fomos saltar de paraquedas lá no Pantanal, na região do Rio Negro. E o José Henrique tinha uma fazenda, fazenda São Pedro. Ele falou, ó, vamos ficar hospedado lá em casa, e aí a gente salta de paraquedas. Lá fomos nós. Com fita adesiva, câmera no capacete. Porque, né, não tinha. Hoje em dia você tem GoPro, você tem uma série de outras possibilidades para fazer gravações. E a gente pulando de paraquedas. Nisso, eu recém-chegada aqui, não conhecia absolutamente nada em Mato Grosso do Sul, não sabia que... Eu que sempre produzi muito as minhas matérias, né? Não sabia que tinha que produzir e pedir um barco, né? Não sabia que eu ia precisar de um barco, então eu saí de paraquedas. Como é que eu ia pensar em barco? Aí a gente saí de paraquedas, metade do grupo foi para um lado do Rio Negro, outra metade da banda de cá. E como é que você traz o paraquedista do lado de lá? E a gente olhando um para o outro, eu assoviando. E agora? Aí nisso vinha um barquinho, um cara sem camisa, todo marbudo, assim. Eu assoviei e falei, moço! Aí o moço vem, encostou o barquinho, e eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, moço, o seguinte, pulei de paraquedas. Meu povo está lá do lado de lá e eu estou do lado de cá, a gente precisa buscar. O senhor pode ir lá? Eu não tenho barco. Ele, posso? Ah, obrigada. Aí eu entrei no barco, assim, moço, o senhor está fazendo ali nada? Estou pescando, estou de férias. Ah, então tá bom, então vamos ali. Aí pegamos o povo, voltamos. Aí eu falei, já que o senhor está à toa, dá para ir naquela curva do rio ali para a gente fazer umas... Mas vamos. Usei o moço e o barquinho a manhã inteira e chamando ele de moço. E minha equipe no barco, ninguém falou nada, só amigo. Aí na hora que terminou, o final da manhã, a gente tomando banho de rio, tem até fotos, a gente tudo com as cabecinhas para fora, parecia jacaré. Falei, moço, já que o senhor foi tão legal, faz assim, vamos almoçar com a gente na fazenda onde a gente está hospedado? Que é o único jeito que eu tenho de te agradecer a sua gentileza. E ninguém falou nada. E eu lá, moço, moço. Aí o moço vestiu a camisa, tá bom, chegou na fazenda, cumprimentou todo mundo, falei, acho que eles se conhecem. Tá acabando de chegar. Todo mundo conhece ele, só ele que não. Aí tinha uma redinha lá de fora, eu deitei na rede, comecei assim, amanheceu, peguei a viola. Aí o moço olhou assim, você gosta dessa música? Falei, não. É que tinha um programa, é verdade, é que tinha um programa que o meu pai adorava assistir, que era aquele programa do Som Brasil, de vez em quando tinha essas músicas. Eu tô lembrando muito do meu pai. Imagina o que ele tava pensando. Não, ele ficava olhando, assim, rindo, né? No mínimo, né? Aí ele, não, porque quando eu gravei essa música, eu falei, nossa, mas o senhor gravou? O que que o senhor é? Falei assim, não, eu sou compositor música. Sério? Como é que é seu nome? Ele é o Miss Atra. Eu falei, Pirilampo, que tava passando a novela. Meu Deus. Aí ele olhou com a minha e eu, é, Pirilampo. Falei, olha, o senhor me desculpe, mas eu não ouço o senhor. Não te conheço. Nem sabia quem você era. Por aí. Moral da história, até hoje, é um irmão de alma, meu melhor amigo, amo de paixão, conheci a família inteira. Até hoje, ele me chama de moça, eu chamo ele de moço. E aí, passou um tempo, ele até me deu o CD, falou, pra você ouvir minha música, saber quem eu sou. Apesar de você não gostar da minha música. Não, não é isso, né, pô? Não, essa música eu não gosto, não, eu gosto da outra. Eu fui honesta, né? Aí, depois disso, ele, aí ficamos amigos de vida, entendeu? Essa história tá no meu livro, é a Forasteira e o Menestrel. Porque ele mesmo fala, se alguém pergunta pra ele, Almir, como é que você conheceu a Claudinha Gaia? Eu falo, então, a Claudinha pulou de paraquedas, ela caiu de paraquedas. Literalmente. Tem, ele fala, ele gravou isso, quando eu fui lançar meu livro, ele gravou um teaserzinho, né? Ele falando de mim, da pessoa que eu sou, e ele falando que a gente se conheceu desse jeito, e foi mesmo. Absolutamente. E eu sou muito assim, cara, eu sei que eu te conheço, mas eu não lembro da onde. E eu sou muito assim, vem cá, eu te conheço. Como é que é seu nome mesmo? Eu não tenho a menor vergonha de perguntar. Me incomoda muito isso, de tentar lembrar, eu já pergunto, antes que a gente se conhece mesmo. Ah, eu falo, desculpa, mas eu lembro que eu te conheço, mas eu não lembro da onde. Aí eu pergunto, me fala seu nome. E outra, eu vou te perguntar só as três vezes, quando a gente se encontra aí, outras vezes, porque eu não vou lembrar. Pra Sabrina, amiga da Paula. É por aí. Isso, eu sou desse tipo, eu sou dessas. Eu sou dessas. engraçados, porque quando você dá uma visibilidade assim, você se preocupa, né? E aí era muito engraçado, porque eu não falava que eles eram da Globo, nem da novela. Eu ligava para os meus amigos, donos das fazendas, e falava, estou com três amigos aí de férias, vou aí. Aí levava eles para conhecer o lugar, conhecer os peões, conversar. O Bruno estava fazendo aquelas pesquisas, né? Para ver tudo. E depois, no meio da conversa, eu falava, não, eles são da Globo, acho que vão fazer a novela. Porque havia uma dúvida se teria condição de gravar, porque a gente estava em 2020, naqueles incêndios horrorosos que a gente teve no Pantanal, isso foi tudo em 2020. E a Globo estava realmente preocupada, né? Será que queimou, não queimou? Será que vai ter fogo de novo? E aí eu sempre falando com eles, falando, não, a região onde filmaram a primeira versão da novela não pegou fogo. Que é a região do Rio Negro, uma das regiões mais conservadas, ali você tem um controle muito grande. Mas eu vou levar vocês. Aí depois, é convencer o fazendeiro para alugar a fazenda. A Globo alugou, acho que seis ou sete fazendas. E o cara, imagina, quando você aluga, você aluga seis meses, oito meses, e são cem pessoas, né? Você muda a rotina total da estrutura. Aí entro eu, não, eles são legais. Eu olhava para eles, se vocês não fizerem aquela monte, se você não for legal. Socorro! E assim, não, gente, não vão destruir nada, pode ficar tranquilo, a novela é super sustentável, a novela é sem pegada ecológica. Aí eu olhava para o pessoal, gente... Tem que ser. Não, e foi muito, graças a Deus, eu estou do muito certo, até porque, assim, foi um encontro de amigos. O Almir não tinha o papel previsto para ele, aí o Bruno criou o Eugênio, que era o Xalaneiro, aí o Gabriel veio para fazer o papel que o Almir tinha feito na primeira versão, que é o Trindade, a gente fez uma campanha, tem que ser o Gabriel, tem que ser o Gabriel, porque, pô, não é legal, né? Aí o Marquinhos, Marquinhos veio de novo, ele na primeira novela tinha sido Tadeu, agora Zé Leôncio. Então, assim, para mim foi um encontro de amigos e um lugar onde fiz novos amigos, porque, tanto da equipe técnica quanto do elenco, a gente se fala até hoje, a gente troca até hoje. Eu me lembro da Alanes, uma menina começando, nunca tinha pisado no Pantanal, e foi muito engraçado no Instagram. Eu entrei, assim, para quem é, né? Eu já sabia que seria ela, a Juma, mas ainda não tinha sido anunciado. Aí ela já me seguia, tá lá, pedindo para seguir, né? Não tem aquele negócio no Instagram? Aí eu falei, nossa, a guria me pede para seguir. Aí, pum, aceitei. Aí, quando a gente se encontrou, ela falou assim, tem três anos que eu te acompanho, que eu fico pedindo para... E ela virou minha filhota, quase da idade do meu filho, sabe? E uma curiosidade que as pessoas têm, como que foi eles se adaptarem a esse calor, a essa... Eles tomaram tereré. Pra caramba. O Loreto virou o peão. É mesmo? O Loreto acordava de manhã, antes do dia de nascer, e ia tocar gado com a peãozada fazendo a Brumavera. Olha... Ia tocar gado. Cadê Loreto? O Loreto tá lá no galpão de peão. O Irandir, cara, que fez o Zé Leôncio, o pai do Zé Leôncio, na primeira versão, e depois fez o João Lucas de nada, ele ficou doido. Ele nunca tinha andado a cavalo. E ele andando a cavalo na novela, o cara... Parecia um peão. Ele ficou morando dois meses por conta dele, lá no Barranco Alto, porque ele queria aprender a montar com os peões. Entendeu? Aí você tem as meninas, a Alanis, que fez Juma, nunca tinha tomado banho de rio lá. Ai, tem piranha? Não tem? Não. Então você vai, as pessoas... Por isso que eu digo que a novela foi tão linda, porque as pessoas foram de coração aberto. E como foi um encontro de amigos, por exemplo, a Bruaca, quem fez a Bruaca, a Isabel. Isabel é filha do Renato Teixeira, Renato é o melhor amigo de Almir, Renato fez uma ponta no filme, é o irmão da Isabel, fez a primeira versão, a primeira fase da novela também. E a Isabel cresceu junto com Gabriel, com Almir, de tio, de não sei o quê. Então, quando você olha de fora, todo mundo, no final, virou uma grande família. E até hoje virou uma grande família, as pessoas se falam, as pessoas se sentem em saudades. Eu fico imaginando que para nós aqui, Sul Mato Grossense, nós temos essa cultura de estar na fazenda, ao redor de uma fogueira, tomando tederé, contando histórias que eles não tinham, né? De repente vem, trouxe, eu imagino como foi gostoso. Foi rapidinho. É lógico que é desafiador você ter uma equipe lá de 40, 50 pessoas num calor danado e você ter que estar com aquela carinha de que está tudo bem. E foi naquele período de umidade relativa do ar em 9, em 10, calor de 40 graus com sensação térmica. Então, a equipe de diretores, a equipe de produção também teve que buscar mecanismos para conseguir trazer o bem-estar. E o pantaneiro, muito acolhedor nas fazendas onde eles se hospedaram e isso acabou trazendo muito afeto. Então, no final das contas, todas as dificuldades, mosquito, muito mosquito em algumas épocas, isso fez com que as pessoas entendessem o que é ser. E eu me lembro uma coisa que a gente conversava muito com o Irandi mesmo, eu sempre falava e eu concordo. O Pantanal, ele te obriga a tirar os tampões do ouvido. Você precisa ouvir o som da vida. E o Pantanal, ele escolhe. Eu sempre falei isso, o Pantanal escolhe as pessoas, porque tem pessoas que chegam lá e dão uma loucura, falam, eu preciso ir embora, eu preciso sentir cheiro de monóxido de carbono, buzina de carro, odeio pernilongo. Ah, bicho, tem gente que entra em pânico e tem gente que se conecta. E, na novela, posso dizer que mais de 90% se conectaram, tanto da equipe técnica quanto do elenco. Então, foi muito bonito. Lógico, não foi a maravilha de tudo, aconteceram coisas, mas, assim, por exemplo, o que fez o Juventino, que é o jesuíta, Barbosa, o jesuíta é do Nordeste, aquela região diferente daqui. E eu me lembro que eu olhava para ele, ele era tão fofinho, até hoje a gente se conversa. Ele acordava todo dia, ele ia lá na cozinha dar um beijo nas cozinheiras. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, as cozinheiras. Todo santo dia. Aí ele vinha, aí o outro, o Marquinhos, todos eles. Então, no final das contas, todo mundo virou uma família e, até hoje, eles sentem muita falta do Pantanal e a gente brinca, vamos fazer uma reunião. E a gente consegue sentir isso na... Eu não assisto novela direto, mas minha esposa assiste e ela me mostra todas as cenas. Inclusive, essa novela, ela amou, entendeu? A cena deles tocando violão. Cara, que eu, já mais velho que você, peguei a primeira, então, obrigatoriamente, você tinha que ver a segunda, não tinha como. Não, eu tinha umas coisas muito engraçadas, às vezes, a cena passando, aí o Gabriel, conversando com o Gabriel no telefone, falei, Gabi, você está ótimo. Ele, sério, falei, tá, a cena ficou linda, mas você precisa falar algumas expressões do matogrossenses, tem umas expressões aqui maravilhosas. É como é que é, peguei ranço, tomei ranço. Dá um juro. Olha uma camisa dessa aqui. Não tem? Não, aí no outro capítulo eu estou olhando, está ele conversando, peguei ranço, vai, eu ligava para ele, você, ele lembrei. Então, assim, tinha muito isso, sabe, de você falar, não, tem aquele negócio, aí, quando você olhava, estava lá, na novela. Legal. A gente está quase no fim. É, a gente vai teclando, mas muito. Estão deixando a gente mais um pouquinho. gostoso. Vai ter que trazer, agora o Jô só vai, não é? E olha que interessante, isso que ela falou no início, ela é natural, né? Então, a conversa fica, vai fluindo, é gostoso. Fala pelos cotovelos, né? Você não fala, dá bom dia para acabar. Vai falando, vai contando as histórias com emoção e colocando de uma forma natural, né? Sem se preocupar. Ah, mas a vida é boa assim, né? vai ter que conversar de novo. Cláudia, projetos para o futuro, né? A gente acredita, o futuro a Deus pertence, lógico, né? Mas a gente deixa seguir, eu acho que sua vida foi muito assim, né? Você fala assim, cara, deixa, tem algum projeto, continuar como escritora, de repente escrever mais 30 histórias, tem muitas histórias para contar. Tem, agora eu estou na fase dos livros infantis, porque quando eu era, meu filho era pequeno, eu viajava muito, ele ficava com febre, toda vez que eu viajava ele ficava febril, dava dor de barriga. E aí, quando eu voltava, eu transformava a minha pauta numa historinha de criança. Ah, que máximo! E aí, para ele poder entrar no meu mundo, né? Entender o que a mãe foi fazer, porque a mãe estava mergulhando com jacaré, porque a sucuri lambeu o meu nariz embaixo da água, e aí ele, porque ele ficava muito preocupado, meu filho ficava achando que eu ia morrer, que a onça ia me comer, essas coisas. E eu longe também, né? Então, eu transformei em histórias, agora eu estou buscando editora para publicar. e também fazendo os meus projetos de produção de conteúdo, de consultoria, de planos de comunicação, porque eu acredito que as pessoas precisam conhecer mais, como vocês estão dando esse espaço aqui, conhecer mais a questão ambiental brasileira, mundial, as nossas pesquisas, as pessoas que estão trabalhando aí pela conservação. E o que também estão fazendo e que estão colocando em risco a vida de todos. Então, assim, eu estou trabalhando bastante com isso, de produção de documentários, de conteúdo, de plano de comunicação. Estava na Argentina gravando lá, agora eu vou gravar no Sudeste. E aí a gente vai botar ou em TV aberta ou em stream, ainda não sabemos. Mas estou fazendo as minhas pautas, sabe? Então, dá a louca, eu quero fazer isso. Aí você vai. Legal, legal. Fiquei interessada. Esse livro infantil, eu conto histórias para o meu filho todos os dias também. Aí quando encerra nossos livros, eu invento. Eu preciso de uma editora. Gente, alguém, por favor, financia. Tem que enrolar isso aí. Vamos falar um pouquinho antes de a gente ir para a nossa roda de tereré sobre um pouquinho mais sobre o Pantanal, sobre como é importante com a preservação. Como você vê essa questão? Fala um pouquinho para a gente. esse gancho aí, né? As pessoas costumam falar que o Pantanal é o bioma mais conservado do Brasil, dos nossos seis biomas. E realmente é. Mas ele é conservado porque ele tem uma particularidade histórica muito diferente dos outros. Você teve aqui aquilo que eu falei da colonização do Centro-Oeste, demorou mais do que em outras regiões. E o Pantanal é dramático, sabe? Não é fácil você viver ali porque você tem sua abdesse de água, você tem dificuldade de acesso, você tem os desafios. Então, o Pantanal é para fortes? Não adianta. Os fracos não aguentam. Então, durante muito tempo, houve aí 250 anos de colonização do Pantanal em que você teve um convívio não muito harmonioso porque existiam etnias indígenas no Pantanal que foram extintas, né? Você teve ali a extinção dos Paiaguás, a extinção dos Xaraés, dos Urejones, então você teve a imposição da cultura do europeu e do branco muito forte, depois veio a escravidão e trouxeram os escravos para cá também, para a região, principalmente de Cuiabá, porque teve o ouro em 1700. E aí, as pessoas acham que o Pantanal era um lugar desabitado, que o europeu chegou a um lugar desabitado e não era. Você tinha aldeias aqui com mais de 8 mil pessoas. É legal falar isso porque até o Sumato Grosense ele imagina que o Pantanal era só mato, aquela mata... Não, não, tinha etnias ali altamente desenvolvidas. Os Xaraés, se você estudar a história dessa região, os Xaraés, eles foram extintos no século XVII para XVIII e os Paiaguás no século XIX, os Paiaguás foram extintos. Eles tinham as suas tradições, eles tinham as suas organizações sociais, eles eram, os Paiaguás eram os índios canoeiros, eles usavam aquelas canoas de um tronco só de ximbuva, mas eles foram extintos por causa do ouro que foi descoberto em Cuiabá. Precisava passar pelo rio, descer de Cuiabá, descia pelo rio lá em cima, o rio Cuiabá, São Lourenço, rio Paraguai, pegava o Taquari, depois vinha para o Taquari, aí passava pelo Coxim, do Coxim chegava, Rio Pardo, entrava no Tietê e chegava em São Paulo. Então, eles eram donos, os Paiaguás eram donos desse pedaço ali, Coxim, Taquari, um pedaço do Paraguai. Aí você vem com aqueles batelões enormes, depois você teve os bandeirantes que vieram, as monções, e os bandeirantes eles escravizavam os indígenas, escravizavam ou matavam. Então, assim, eu acho que o brasileiro tem que rever a tua história. Quando você fala assim, Avenida Bandeirantes, legal, eles tiveram uma postura muito importante, mas eles também promoveram um genocídio. Você não conhece a história dos Paiaguás? Eu também não, não sei como é que eles falavam, porque ninguém sabe mais a língua deles foi perdida, a sonoridade dos cantos. E aí você tem o período de escravidão. Então, o Pantanal viveu tudo isso de 1500 para cá. Não é um lugar que foi colonizado pelo pessoal que desceu, não. Esse pessoal que desceu do Barão de Vila Maria, que veio lá de Cuiabá e que tomou posse, eles tomaram posse, porque muitas dessas áreas eram áreas doadas pelo Império como áreas devolutas. só que não eram. Como é que você doa a área de alguém? Tinha alguém. Então, assim, a gente precisa estudar isso. E, no momento atual do século XX, a gente teve uma expansão muito grande de pecuária, mas uma pecuária extensiva que respeitava o sobe e desce das águas. Então, a gente tem que ser também grato a esses grandes fazendeiros, a essas famílias pantaneiras que cuidaram, porque senão a gente não teria conhecido. E eles cuidaram sem nenhum tipo de retorno. Não tem um desconto de imposto, de ITR, não tem um pagamento por serviço ambiental, agora que talvez receba crédito de carbono, não sei, mas eles 250 anos com um gado extensivo e, respeitando, o sobe e desce. E aí a gente tem o Vipantanal. Só que, nos últimos 15 anos, a gente teve uma mudança de legislação muito grande no Brasil, com o novo Código Florestal. em 2015 foi feito o decreto de zoneamento agroambiental de Mato Grosso do Sul. Esse decreto foi até revisto, questionado e está hoje sendo questionado até a sua constitucionalidade. E aí você teve uma mudança de padrões de uso do Pantanal. Antes era só a pecuária extensiva e a soja, as lavouras, as fazendas que eram enormes foram sendo divididas. E aí você, quando divide, tem mais o direito de desmatamento. Hoje você pode desmatar no Pantanal bem mais de 60%. Isso a lei permite. Aí você teve toda uma mudança. E nessa mudança, você tem a fragilidade do sistema. E quando você pensa em Pantanal, você não pode pensar só no Pantanal. Você tem que pensar no Cerrado, em volta, que é onde nascem todos os rios pantaneiros. E o Cerrado, no Brasil, foi escolhido para sacrifício. É onde tem as lavouras, onde tem... Não estou questionando, a gente precisa. Só que foi feito de uma forma que visou mais a produção e menos a sustentabilidade. Então, você perdeu muitas nascentes na área de Cerrado. Você tem aí um problema gravíssimo que vai faltar água. Porque o Cerrado que fica no meio do Brasil certinho é um bioma que levou 65 milhões de anos para evoluir e chegar ao que chegou. O Cerrado tem 12 fitofisionomias diferentes. Então, são 12 tipos de Cerrado diferentes. Tem a vereda, tem o campo, tem aquelas árvores tortinhas que a gente se adaptou. Só que quando você olha o Cerrado, o que está ali na superfície é só um terço do bioma. Dois terços estão embaixo da terra que são raízes profundas. Raízes profundas que levam a água da chuva para alimentar os mananciais. Aí, quando você tira o Cerrado, coloca uma lavoura que você corta todo ano, várias vezes, com uma raizinha desse tamanzinha. Cadê a função do sistema para levar água subterrânea? Aí, se você detona o Cerrado, você seca o Pantanal. A chuva do Pantanal também vem da Amazônia, dos rios voadores. A Amazônia está reduzindo a sua quantidade de lançamento de água e vá para o transpiração porque ela está sendo desmatada. E mais do que isso, toda vez que você desmata e queima a Amazônia, aquelas árvores que você queima lá, elas levaram séculos para crescer. Mas ela, em uma semana, lança na atmosfera séculos de carbono sequestrado. Uma bomba! Então, o Pantanal, hoje, a gente não pode olhar só o Pantanal, a gente tem que olhar o Cerrado, a Amazônia, a gente tem que olhar para o mundo todo. Eu acho que tem que vir mais livro aí. Tem, tem, tem. Eu acho que tem que conectar tudo que você contou aqui, eu fiquei babando aqui até os dias atrás. É muita coisa. que fala demais a pessoa. Ah, o nosso roteirista está aqui pedindo para você contar para a gente sobre o Mãozão, que é uma história, uma lenda, enfim, do Pantanal, que bota medo. Eu não sei. O lugar tem lenda. Não, o Pantanal é muito grande, gente. Vamos começar a conversa, né? O bioma são 11 Pantanais dentro de um só. Então, você tem Pantanal Alto que não enche de água, você tem o Pantanal que está constantemente alagado, é muito diferente. A colonização também é muito diferente, entendeu? Então, essas lendas pantaneiras, elas são sensacionais. A lenda do Mãozão, ela é muito conhecida na região do Paiaguás. Paiaguás é a região que você tem do rio Taquari para cima, aquele meinho ali entre o Taquari e o rio Paraguai, e um pedacinho da Inacolândia. Então, você chega, a primeira vez que eu ouviu essa história do Mãozão foi logo que eu cheguei aqui, porque eu perguntadeira, do jeito que eu sou. Aí, a gente conversando, lá sentado, com o peãozado, que eu tinha feito uma reportagem com eles sobre comitiva, e a gente conversando, aí o moço falou assim, ó, dona, só tem que ter cuidado com o Mãozão. Ó o Mãozão, cuidado com o Mãozão. Aí, eu falei, o que é esse Mãozão? Oi, né? Oi. Quem é o Mãozão? Não, Mãozão, Mãozão, é uma sobração. Quando a gente está no campo, que você sente assim, na nuca, a gente horrita. Você sente na nuca um sopro na nuca que você até arrepia. Aí, eu falei, ah, sopro na nuca que você arrepia. Me conta, tá parado. Ai, não. E há um arrepiado com o sopro. Oi. Aí, eu falei, não, tem alguma coisa. Não é, você fica desnorteado, você perde o rumo, você não sabe para onde você vai, e tem gente que fica, vira baguá. Eles falam, não é marruá, é baguá, né? Que vira baguá e perde no campo um mês, dois meses e volta pelado, sem roupa, sem nada, perdido, meio doido, assim. Ih, eu conheço uma criança que sumiu, que Mãozão pegou. Eu falei, nossa, mas como é que ele é? É azul, amarelo, verde? Não, ele anda, às vezes, anda de dois pés, assim, peludo, e só gosta, não gosta de aparecer para ninguém, mas se você encontrar o Mãozão, você desnorteia. e falando com medo, medo, imagina aquele peão que fica 30 dias, tocando gado no Pantanal, enfrenta tudo, sabe? Tem um jeito de lidar com a vida que foi moldado nas dificuldades, o cara me contando o Mãozão com a Mãozinha, assim, ah, não gosto de falar disso, não. A Mãozão, eu olhava aquilo, eu falei, ué, gente, aí eu tô doida pra botar a Mãozão, gente, não botar um papo, nunca. Eu vim aqui só por causa do Mãozão. Não é, mas assim, o que é legal, nessa história, primeiro é que eles acreditam, segundo que eu acredito no sobrenatural, não sei vocês, eu acredito, eu acho que o mundo, ele é muito mais do que aquilo que a gente enxerga, o que a gente percebe, existem várias dimensões, então você não, você não tem o domínio, o ser humano tem que parar de se achar a cereja do bolo. A gente sempre acha, né, que a gente entende tudo, não entende nada, a gente tá ali pra aprender. Então, eu, eu, eu brincando, tô falando brincando e realmente eu brinco eles, mas eu, eu respeito muito, e quando eles falam, não vou, porque ali o fulano viu o mãozão, eu também não vou, porque vai que, né? Vai que eu vejo o mãozão. Então assim, e tem, o Pantanal, o cara tem altas lendas, tem muita coisa, tem o fogo do tesouro, o fogo do ouro, que aparece a fogueirinha, assim, você, vai ali que alguém enterrou, e aí você fica pensando, bom, o lugar foi o palco de batalha, né, galera? O índio brigou com o índio, o índio brigou com o índio, o índio brigou com o índio, o índio é europeu, então ali tem uma carga, isso, de emoção, de história, que ela é muito grande. Então, eu não duvido de nada, gente. Legal, Claudinha. Adoro. Vamos pra, vamos fechar a nossa roda de tereré? Vamos pro final. Senão vai virar uma roda de almoço, alguém mandou fazer comida. O foggy bate ali, o Carlão, e manda a gente evacuar a área. Agora a gente tem um momento muito legal que a gente tem, que é a roda de tereré. E na roda de tereré, não tem muita resenha, assim como a gente faz a dinâmica do tereré, a gente vai fazer com o nosso convidado, né? A gente vai fazer perguntas rápidas, ele vai responder da melhor forma possível, e mais rápido possível também, mas não fique nervosa, fique tranquila. Tá, eu de frente com o NovoCast. Então, vou começar aqui. Quem é a Cláudia Gargas, sem dizer o que ela faz ou o que ela tem? Ah, e uma curiosa, que está sempre com o olho de descoberta para o mundo, aí aberta a novidades, que adora abraçar árvore e ver passarinho. Você sempre fala das suas perguntas, que você adora perguntar, né? E hoje, acho que a maior habilidade do ser humano é saber fazer perguntas, até para o chat IPT, né? Se você não consegue fazer a pergunta correta lá, ele não te responde, né? Ah, sim, eu nem uso ele, porque ele sempre fala, eu perguntei, quem é Cláudia Geiger? Ele falou, é Cláudia Geiger, nasceu em Curitiba. Aí eu falei, você está mentindo. Você tem que ensinar ele, ele fala, não, porque ele ensinou, não é inteligência artificial, não sabe de tudo, falou tudo errado de mim. Tudo errado. E qual que é o seu primeiro pensamento do dia, logo que você acorda? Ai, Deus, obrigada, estou viva, mais um dia, sempre, eu faço uma oração de agradecimento. Legal. E a paixão? Qual é a paixão da Cláudia? Além do meu filho, lindo, maravilhoso, a minha paixão, cozinhar, minha paixão é estar em contato com a natureza, de preferência descalça, água, preciso de água, preciso de sol, faço fotossíntese, tenho que tomar banho de rio, banho de mar, beber muita água, essa é a minha paixão. Uau. Legal. Natureza. Natureza. Tem alguma matéria, uma entrevista preferida, mais especial da tua carreira até aqui? Ai, que sacanagem. É? Ela não é amiga. Ela falou, ela não gosta, são todos meus filhos. É, tem um monte, tem as crianças catadoras de iscas que eu fiz, é uma história triste, denunciei crianças no Pantanal que nunca tinham ido à escola, e hoje são mais de 15 escolas construídas a partir dessa denúncia. Uau. Mais de 350 crianças estudando, adoro. Questão indígena, as crianças morrendo de desnutrição lá em Dourados, na aldeia Jaguapiru, 2005. Nessa época eu fiquei indo para a aldeia toda semana, foi um ano. E era o governo, então, criou uma nova forma de lidar com a saúde indígena. Eu fui lá e reencontrei uma das minhas criancinhas que estavam, na época, bebezinho, com dois anos, pesava o mesmo que uma criança de seis meses, pele e uso. Aí voltei lá, já estava com 16 anos, enorme, queria fazer, cantando rap, sabe? Eu falei, uau, Josimar, você está aqui, agarrei, tirei foto. Acho que eu não lembro, acho que a do Josimar não está, dos indígenas, não lembro, mas tem que olhar. Legal, Cláudia. Tem um monte. Valor inegociável, que você não abre mão para dormir tranquila. Ah, os meus princípios morais, que eu aprendi com os meus pais, do que é certo e do que é errado, aquilo que eu acredito da minha fé, que eu acredito que todos nós somos iguais, temos o sangue vermelho e vamos um dia para o mesmo lugar. E eu não negocio a minha paz. Se eu acho que está certo, se está de acordo com o que os meus pais me ensinaram, eu sigo em frente. Se aquilo está me incomodando, eu não aceito. Não é fácil ser assim, não, tá? Mas... E com certeza você teve várias pessoas que marcaram a sua vida, mas tivesse que escolher só uma, qual seria ela? Ai, é injusto. Não, é verdade, ó. Minha mãe e meu pai, não posso deixar de falar. Meu filho, eu sempre falo que o meu filho, ele veio para me ensinar, não eu para ensiná-lo. Meu filho é uma pessoa, eu falo que ele nasceu velho, eu aprendo todos os dias. Ah, mas tanta gente importante, generosa passou na minha vida, sabe? Eu cheguei aqui que não conhecia o Pantanal, nossa, a Neiva Guedes, que é uma irmã de alma, bióloga, pesquisadora, toda a dedicação, a Carolzinha Leuchtenberg, que estuda as ariranhas, o próprio Almir Sater. Então, você, sim, vai vendo tanta gente, os cinegrafistas que trabalharam comigo, que eram daqui, que são daqui, nunca tiveram a possibilidade de estudar, fazer uma faculdade, mas tem um conhecimento que me ensinaram, foram eles que me ensinaram, sabe? Os Pantaneiros, que eu sentava e conversava, falava, nossa, eu ia fazer uma matéria, voltava com três pautas para voltar, porque me ensinavam coisas, eu falava, gente, como que ninguém nunca mostrou isso na TV? Então, assim, difícil uma pessoa, não é justo. Não aceito. Não. Tá. Cláudia, você consegue resumir o seu propósito, o seu propósito de vida? Você já falou, basicamente, mas você tem algum resumo? Qual é o propósito de vida da Cláudia? O meu propósito de vida é deixar um legado, mas não um legado físico, um legado emocional, um legado espiritual. É fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser a pessoa que eu encontrei na esquina e que eu dei uma carona, pode ser uma grande reportagem que eu fiz e que mudou a realidade, pode ser um filho que eu trouxe ao mundo e que é um ser humano 10 mil vezes melhor do que eu, graças ao pai dele e a mim. Tenho que agradecer muito ao pai do meu filho, com quem fui casada há mais de 15 anos. E, assim, meu propósito de vida é esse, é mostrar que a vida é muito mais do que o ter. Ser é muito legal. Você pode não ter o carro novo, você pode não fazer a viagem dos seus sonhos, mas você pode sentar num lugar a fazer uma comidinha bem gostosa, porque eu adoro cozinhar, e a pessoa sair transformada daquele papo. Você falou alguma coisa que tocou o coração de alguém. Eu acredito nisso. Legal, obrigada. Está acabando. Um sonho que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente? Ah, eu preciso morar na Itália. Não é. Perguntou, é preciso. Eu sou italiana por descendência, tenho cidadania italiana. Ah, eu gosto muito, gente. Sabe, fazer um curso de culinária, assim, lá, e eu gosto, meu avô, já fui, não, não tem. É só uma ideia. Mas eu gosto muito de cozinhar, gente. É sério, faço comida, faço almoço, faço janta, adoro. Nos convide, nos convide. Ah, eu cozinho bem pra caramba, viu? Você está ali, você tem alguma? Cara, eu faço tudo. Maravilha. Até coisa que eu não como, que eu não gosto. Não é, tem coisa que eu não gosto, mas tem gente que gosta, eu faço. Mas não experimento. Fala, ó, vem aí, está bom de sal. Legal. Bom, fechando aqui a nossa roda de tereré, a gente, todo mundo que vem aqui, vira nosso amigo. Ah, que bom. Então agora você é nossa amiga, mesmo que a gente, você não lembre do nosso nome, na rua. Inclusive, você me convidou pra almoçar na sua casa, não lembra? É isso, eu gosto de falar aí. Não, gente, os meus amigos são tudo cara de pau. Eu falo assim, escuta, eu quero comentar dão. Assim, eles dão o cardápio. Nossa, então, e a que soba? Aí, olha, assim, eu gosto. Então, e como você é nossa amiga agora, a gente quer saber de você, quem deveria estar aqui com a gente, contando a sua história, alguém que a gente precise, quem você faz, se vocês precisam trazer o fulano aqui no podcast, quem seria essa pessoa ou essas pessoas? Ah, eu acho que tem algumas dicas, assim, que eu acho bem legal. A Neiva é uma que eu acho bem interessante de vocês trazerem, porque ela tem uma história de vida muito inspiradora. Neiva Guedes, né? Até anotei aqui. Eu gosto muito do trabalho dela, mas, além disso, eu acho que vocês tinham que trazer pessoas que não têm essa visibilidade. Por exemplo, tem um repórter cinematográfico que trabalhou comigo, com o Og, o Ronaldo Bala. Gente, o Ronaldo, ele fala da história da televisão. Tem cada história. E eu, ele foi meu cinegrafista anos. Podia botar dois juntos. Não sei se cabe, se tem microfone. Imagina, eu boto o Bala e o Arivaldo Dantas, que foi um dos últimos que trabalhou comigo. O Ari era meu assistente. Então, assim, você tem que trazer essas pessoas que eu acho que dá para você bater altos papos. Agora, eu tenho paixão, paixão, na Dona Maria. Dona Maria ali do Minoro. Não sei se vocês conhecem Minoro. Ah, sim. Será que ela veio aqui? Ah, eu não sei. Ela é meio tímida, mas eu, desde que cheguei aqui, ela me adotou. E a Dona Maria tem altas histórias. Adoro. Porque ela morava numa Campo Grande que não existe mais, sabe? Que não tinha asfalto, que não tinha nada. Ah, se você me deixar aqui, te dou um monte de pau. Depois eu falo com você fora daqui. E a nossa última pergunta de encerramento, a gente sempre faz essas perguntas. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os celulares, televisões, não tem como escapar da mensagem da Cláudia para todas as pessoas do mundo, qual seria essa mensagem? Nossa! Pegadinha, né? Eu ainda me avisado, aí eu ia pensar. Agora tem que... Pode pensar. Eu vou pensar. Você já ensinou tanta coisa para a gente. Ah, gente, olha, sabe qual que é a minha mensagem? Olhe a vida com olhos de primeira vez. Ah, legal. Isso é boa. Isso é boa. Sempre. Porque, assim, sabe o olhar de primeira vez quando você se apaixona a primeira vez? Quando você encontra algo que você vê pela primeira vez? Aquilo não te provoca uma emoção maravilhosa, o coração acelera, o sorriso brota no rosto, você fica querendo saber mais? Olha a vida, olha as pessoas com o olhar de primeira vez. Uau. Legal. Muito bom. Me torna o primeiro amor, né? Adorei. Muito bom, muito bom. Foi incrível, assim. Muito obrigado mesmo você contando as histórias com brilho nos olhos. É muito gostoso de ver isso. Adoro. Amei, amei. Bom demais, gente. Vocês vão gostar, sem dúvida alguma. E, assim, você tem que voltar aqui. A gente vai ter que fazer outra vez. Vamos fazer comidinha. A gente vai ter uma coisa geral. A gente vai ter outras coisas, sabe? É uma hora, morro. Você que dá vontade, sabe? Dá vontade de eu fazer uma comida pra ela. Ai, delícia. Você gosta de cozinhar também? E aí você vai, eu gosto, eu gosto. Eu não sou bom, mas, hein? Eu adoro. Eu sou esforçada. Eu também queria agradecer. Eu que agradeço, gente. Adorei. Eu queria agradecer também e reforçar que é verdade o que ela falou, assim, que, ah, não importa quem é, quem não sei, porque quando a gente convidou ela, até mandei um link, ó, dá uma olhada como que é o programa. A hora que eu encontrei ela, aqui, e aí, você viu? Não, não vi. E ela veio, e ela tá aqui com a gente. Não, não, tipo assim. Eu não assisti, achei, mas não deu tempo. Eu não achei ótimo. Porque você, tipo, topou e, né, quem são vocês, enfim, você tá aqui com a gente, então, realmente, eu assisti a verdade, né? Gostou da minha música? Não. Mas, gente, mas é isso que falta, né? Eu podia ter falado, eu ia assistir, gostei muito, pra quê? Verdade, verdade. Pra quê? Não, não é nem ter não ter confiado. E se eu vim, é porque eu confio. Exato, se eu vim, é porque eu confio. Vamos bater papo? Vou. Muito bom, muito bom. Me chama pra conversar que eu vou. Pena que acabou. Compartilha, segue o canal e aí conta pra todo mundo esse papo maravilhoso que a gente teve com a Cláudia. Obrigada, Cláudia. Imagina, eu que agradeço. Beijo, gente. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, muito bom.